12 horas e 28 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos a participação do telespectador, nós temos uma denúncia que veio lá da readesão e a gente vai agora receber, não está na linha, desligou, vamos tentar ligar que tem uma denúncia do telespectador, você não pode esquecer que o nosso telefone está ligado e aberto para você, 3307-3951, 3307-3952, nosso WhatsApp também, está chovendo agora, se na sua casa está chovendo, está alagando, faz logo a imagem, manda para o nosso WhatsApp que a gente depois toma providência, mantém contato com você e faz a reportagem da denúncia da comunidade, vamos falar de jogo, olha só gente, ontem à noite o Flamengo fez o primeiro treino tático em Manaus, o rubro negro quer manter a liderança na competição, são 12 horas e 28 minutos, vamos falar de basquete, aqui na tela. Um treino descontraído e com jogadores animados para a primeira partida em Manaus pelo novo Basquete Brasil. Muda toda a atmosfera do jogo, a gente ainda não teve um Flamengo e Vasco com as duas torcidas e acho que vai ser muito bom, está todo mundo, os jogadores e todo o basquete brasileiro está ansioso para isso, para ver como é que vai ser a atmosfera e acho que vai ser incrível. O duelo entre os tradicionais rivais Flamengo e Vasco acontece neste sábado a uma da tarde aqui na Arena Amadeu Teixeira e promete ter casa lotada. O Ala Marcelinho é um dos mais assediados do time rubro negro, o segundo maior cestinha da história do NBB tem 5.337 pontos e é também líder histórico em bolas de 3 pontos, já foram 900 bolas de 3. Ele foi 3 vezes campeão pan-americano e encara a partida em Manaus como o primeiro clássico dos milhões, já que o primeiro jogo no Rio de Janeiro foi a portões fechados. Uma partida muito importante para a gente, a gente está na liderança do campeonato e assim a gente quer continuar e é um clássico, tem um peso diferente para as duas equipes, eu tenho falado muito com jogadores que talvez seja o primeiro Flamengo e Vasco que a gente vai jogar com cara de Flamengo e Vasco porque vai ter as duas torcidas, então eu acho que jogar uma partida como essa para qualquer jogador é diferente e eu espero que a gente faça um grande jogo e saia com a vitória. Para o técnico rubro negro José Neto o foco agora é manter a liderança. Enquanto isso o Vasco figura na nona colocação, mas ainda assim é uma equipe que requer atenção. Acho que com a equipe completa é uma coisa que já motiva bastante e pode fazer com que esse resultado seja diferente, é nisso que nós estamos tendo a expectativa e também com esses jogadores o ritmo que a gente está jogando, então a expectativa é de a gente fazer uma apresentação muito melhor que nós fizemos no primeiro turno. Os valores dos ingressos custam entre 40 e 150 reais em mais um quilo de alimento não perecível e estão à venda na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Olha aí, tá vendo? Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 31 minutos, então a gente segue falando de esporte, dessa vez um projeto que alia esporte à solidariedade. No Monte das Oliveiras ou na norte de Manaus, os professores de jiu-jitsu tiram crianças das ruas, olha que missão e levam e as levam para o tatame. Que show, hein? Vamos acompanhar aqui. A academia é pequena, mas até parece coração de mãe. Aqui, meninos e meninas que antes ficavam nas ruas ganharam uma nova vida por meio do esporte. Hoje em dia, na humanidade, como está hoje, criança às vezes perde a vida cedo, criança vão às drogas, criança, quando os pais vão disciplinar, eles revidam. E o jiu-jitsu é interessante, ele traz o que? O equilíbrio mental. O equilíbrio mental que vem o que? Primeiro a qualidade, a disciplina, o respeito e a postura. E a sociedade vê isso? Com certeza, os pais se incentivam mais e vê a qualidade de vida dentro do seu lar. Entre os 30 alunos, a maioria homens, encontramos Fernanda, 21 anos de idade e uma promessa no jiu-jitsu. E ela luta com homens para testar a força. A atleta diz que venceu por meio do esporte. Só via na rua e o meu professor também sempre me chamava para me vir treinar. Aí quando eu fui, me dediquei e agora eu estou nessa faixa azul, né? Porque com certeza, se eu ganhei, foi porque ele viu que eu merecia. Isso aí para o pessoal, se mulher sabe lutar. Sabe e muito. Quem também tem uma vida diferente hoje por causa do jiu-jitsu é Marciel, conhecido como Sucuraba. É isso mesmo. Hoje ele ajuda a treinar os pequenos atletas. No jiu-jitsu eu aprendi o que é humildade, o que é respeito. Eu aprendi com o jiu-jitsu, eu procuro passar essas pessoas também, essas crianças que quando elas estão aqui, elas não estão na rua, não estão se envolvendo com qualquer outro tipo de coisa errada. O que eu quero para eles? Eu quero fazer por eles o que um dia foi feito por mim. E olha aí o baratinha. É assim que o Pablo é chamado. Tem apenas 12 anos de idade e já coleciona medalhas e troféus do projeto. Eu ficava muito na rua, aí o professor me chamou para treinar, aí eu vi, aí eu treinava assim, aí eu conheci mais gente, fiquei. Quantas medalhas você já ganhou? Duas medalhas e um troféu. Quer ganhar mais? Uhum. O que esses meninos e meninas do projeto Visão de Águia do bairro Monte das Oliveiras esperam é mesmo ter um futuro brilhante no esporte. Menina, mulher, levantou o cara só com uma mão. Tu viste isso, Ivan? A lutadora? Levantou o macho com uma mão só, gente. O que é isso? Isso é força no braço e força na alma também. Quando a gente vê pessoas assim lutando e brigando para serem melhores, a gente vê logo um resultado positivo vindo de dentro. que é essa vontade de vencer, essa vontade de ganhar e essa vontade de sair do erro. Oportunidade estende. Ficar no erro é porque quer. Doze horas e trinta e quatro minutos, a gente vai agora para a linha do nosso programa da comunidade, tem um telespectador na linha, lá do Tancredo Neves, vai falar com a gente agora. Alô? Oi, alô? Alô? Boa tarde. Oi, boa tarde. Aumenta o retorno para mim que está chovendo um pouquinho aqui no bairro, está ouvindo aqui. Com quem eu estou falando? Com o Antônio. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo sim. Daniel, qual é a tua denúncia? Pode falar. É, minha denúncia é contra a Manaus Ambiental, que vieram uma equipe antes de ontem, à tarde, fazer uma ligação de uma resistência aqui na minha rua, no Pecredo Neves. Mas eles acabaram quebrando o cano, aí desde ontem está desperdiçando água, já liguei várias vezes para lá, eles falaram que só podia resolver e não faz 72 horas. Vai ficar 72 horas a água escorrendo na rua aí, é isso que eles estão dizendo, né? Está a 48 horas buscando o quebate, desperdiçando muita água. Isso é para acabar, né, Daniel? Você deve estar muito indignado, né, Daniel? Está o quê? Porque eu estou indignado. Fala com a produção aí. Gente, já está lá 48 horas a água tratada, sendo jorrada na rua. E disseram que é 72 horas. Quer dizer, não tem um plano de ação dentro da Manaus Ambiental para não desperdiçar água que eles pagam para poder tratar? É para acabar, né? Esse tipo de reparo não tinha que demorar nem 10 horas, tinha que ser rápido. Tinha que ter um grupo especialista só para isso, para poder fazer esse atendimento. Rua Gilberto Mestrinho, no Tancredo Neves. Atenção Manaus Ambiental, atenção a assessoria de imprensa que deve estar assistindo o programa Moradessa da Manaus Ambiental. Rua Gilberto Mestrinho. E é perto do Campo Tancredão. Fica próximo ao Campo Tancredão do Tancredo Neves. O nome da rua é Gilberto Mestrinho e está lá a água já há 48 horas, há dois dias. Já está lá há dois dias, sendo desperdiçado e jogado assim aos borbolhões. Enquanto vocês da Manaus Ambiental aumentam a nossa conta porque tem que fazer água tratada. 12 horas e 36 minutos. Cadê o diretor, né? Qual é o resultado da promoção? Ah, agora eu quero ver. Vem cá, vem cá, vem cá comigo. Vem cá que tem resultado de promoção. Não, ontem Carol Build Center, a Carol Nascimento esteve aqui, a Lene Nascimento também esteve aqui. E a gente está trazendo para você o resultado da promoção. Qual era a promoção? Tinha que fazer uma frase com os dois eslogans. Reverso 92, seu jeito reverso de ser. E Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Qual é a frase? Olha, vamos ver agora a frase. Olha aí, essa é a frase ganhadora, vencedora. Em um jardim, todas as flores podem parecer iguais, mas em sua essência existe um aroma especial. E assim como as flores, são as mulheres do meu jardim. Todas têm um jeito reverso de ser. E para apurar sua essência, elas sabem que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Build Center. Feliz dia das mulheres, do André Marinho, do Alfredo Nascimento, para todas as mulheres da vida dele. Chega arrepiovo. Põe a foto do André aí. Está ele, a mãe e o pai na foto. Coloca a foto do André colando grau. Que orgulho que esses pais devem estar, hein? Olha aí o menino colando grau. Graças a Deus. E os pais aí, olha a mãe orgulhosa ali. Ixi, Maria. Chega emociona, viu? Parabéns, André Cabra Inteligente. Conseguiu fazer a frase direitinho como a gente determinou, como a gente sugeriu. E ele acertou direitinho a frase. Está aí a mãe. Deve ser ela que vai sofrer a transformação, né, diretor? Amanhã a gente vai ver a transformação. Vamos trazer aqui no programa a transformação do nosso agora premiado especial Dia das Mulheres. Quem vai participar da transformação é a dona Raimunda Edna, essa da foto, que é a mãe do André Marinho, que fez essa frase maravilhosa, linda, emocionante. Está aí a dona Raimunda. Dona Raimunda vai ser transformada. Vai passar pela Carol do Centro para mudar o cabelo, arrumar o cabelo do jeito que ela quiser, porque quem manda é ela. E vai também lá na Reverso 92 com a Lene Nascimento, vai arrumar uma roupa nova, bonita. E amanhã ela vai estar aqui com todo mundo. Traz o André, traz o pai, traz todo mundo, que a gente está aqui ansioso para conhecer todo mundo, viu? 12h39, a gente encerra mais essa edição do nosso programa da comunidade. Eu quero dar parabéns para minha mãe, que faz aniversário hoje. Um grande beijo, te amo, já estou te esperando que a gente vai se encontrar daqui a pouquinho. Te amo, feliz aniversário, o seu maior presente nesse dia sou eu. Tá, Conceição Lasmar? Um grande beijo, te amo, feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade, muitos anos de vida. 12h39, a gente encerra o programa com fotos do nosso WhatsApp, mas amanhã tem mais. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri